A palavra, Vossa Excelência. Presidente, a guisa de epígrafe, alguns dados do Cajete. Nós estamos tendo a demissão de 1 milhão e 800 mil trabalhadores por mês. E nos últimos 12 meses, entre as entradas e saídas, já temos a demissão de cerca de 500 mil trabalhadores no Brasil. Lembrando que na crise de 2008, nós não chegamos a passar a linha zero dos postos de trabalho existentes antes da crise. Nós já estamos com 500 mil desempregados a menos do que tínhamos no início disso, e o início foi em 1999. Algumas considerações. Nas últimas semanas, presidente, eu tenho conversado diariamente e por mais de uma vez ao dia com economistas brasileiros. E deles, indistintamente, recolho previsões funestas, caso o ajuste Levi seja aprovado também nesta Casa. O ajuste, por ser intrinsecamente recessivo, vai agravar ainda mais uma economia já estagnada. Os economistas estimam que o ajuste vai nos empurrar para uma contração de, no mínimo, 2% em função dos cortes nos gastos públicos e no crédito ao setor privado, sem que se mencione os aumentos de impostos sob a produção. Somados a isso, teremos as consequências danosas da Operação Lava Jato, que devem provocar uma contração adicional de 3%, já que a economia do petróleo representa de 15% a 17% do PIB brasileiro. Assim, estamos sob o risco de uma contração de 5%, um índice sem precedentes na nossa história. As senhoras e os senhores senadores estão dispostos e preparados para aceitar esta responsabilidade. A responsabilidade por um crescimento negativo provável de 5%, pela elevação do desemprego a taxas de 15%, pelos cortes em saúde e educação, que vão diminuir a qualidade desses serviços já precários, pelo cancelamento de direitos trabalhistas conquistados a duras e ferrenhas lutas. Qual é a disposição dos senhores e senhores senadores? Ninguém discorda que já estamos mergulhados na crise, na recessão. Este último Dia das Mães, por exemplo, foi o pior Dia das Mães desde 2003. Pois bem, em uma situação econômica de tal gravidade, o único ponto de equilíbrio que nos oferecem é o da contração da produção e do emprego, o ponto de equilíbrio da depressão. O que nós precisamos, presidente, é de um programa de crescimento, de um projeto de Brasil-nação e não de um programa de estabilização de crise. E por que, então, a obsessão com o tal ajuste? Para, supostamente, impedir que as agências de risco desclassifiquem o Brasil. Precisamos desta classificação? Um pequeno arranjo com a China, muito inferior ao que poderia ter sido se fôssemos mais sábios, garantiu-nos 53 bilhões de dólares de crédito numa só tacada. Sem pedir licença, há agência de risco alguma. E aceitando a necessidade, como toda economia tem em todos os tempos, de aumentar temporariamente a dívida pública para depois diminui-la quando a economia se recuperar. Aumentar? Aumentar a dívida pública? Que horror! Os monetaristas, os discípulos de Friedman, os neoliberais de Joaquim Levy, fogem desta variável como foge, senador Cristóvão, o diabo da cruz. Mesmo que países como Estados Unidos usem e até abusem deste expediente. Melhorar marginalmente o indicador contábil de endividamento, que já é bom, vale o sofrimento de milhões de famílias. Pior, a recessão e o aumento de juros não vão melhorar este indicador. A experiência histórica de países como a Grécia e a mera lógica e aumento de juros não melhoram a relação dívida-PIB. Agora, se o objetivo desse plano for de desmoralizar governos de esquerda para que nunca mais voltem a governar este país, o plano tem sentido. Senhoras e senhores senadores, nesses dias, o país debate intensamente a precarização do trabalho com a aprovação da Câmara do projeto de terceirização. No entanto, está em curso uma precarização muito mais perigosa, letal, que é a precarização da democracia. Aprovando este ajuste, tanto legislativo quanto executivo, renunciam às suas prerrogativas e transferem ao mercado as suas funções e realizam o ideal neoliberal do Estado mínimo. Transferimos ao mercado a gestão da economia, dos gastos públicos, das relações políticas e econômicas internacionais, da política de infraestrutura e do planejamento do legislativo. E para o Executivo, sobrará a tarefa da segurança pública. E olha lá, a nossa já precária democracia torna-se a mais débil, vacilante e errática do que hoje. Olhem a Europa, vejam o que o mercado fez com as democracias, não apenas de Portugal, Espanha, Itália e Grécia, mas sim também a da França, Alemanha e Inglaterra. A precarização da democracia provocada pela supremacia do mercado levará à civilização a sua maior crise em toda a história. Não ao reajuste levy, não à recessão e ao desemprego, não à prevalência dos interesses do mercado sobre a aventura de vida dos brasileiros, não à precarização do trabalho, não à precarização da democracia. Ajuste recessivo e votemos sim a um programa para o Brasil. Vossa Excelência, poder concluir para ajudar nos trabalhos da mesa, eu agradeço. Na verdade, presidente, eu pretendia ajudar no raciocínio sobre a recessão que está sendo provocada. Mas não sendo eu, nem o Aécio Neves, nem o José Serra, me contento com os precários cinco minutos.